Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Kei Faleigudu E como vocês podem ter lido aí no título do vídeo Tô fazendo aqui a torre do Soberano, modo pesadelo Com um pessoal com mais de 2kk de poder É um pessoal muito forte aqui, talvez esteja lagando mesmo, esteja travando Porque é muita moda né Então fica complicado Se meu áudio estiver um pouco atrasado Só lá menos Mas curto hein Eu infelizmente sou um personagem muito fraco Não vou reiniciar porque tá dando um lag na conexão Então se eu fechar e abrir de novo, infelizmente é isso O vídeo vai ficar lagado? Vai ficar lagado sim Eu peço desculpas, mas este daqui é só pra me manter né Olha que legal cara, o Zeus lá do outro lado E também tem a... acho que é Atena né Olha lá, deu erro Ah, só porque eu não queria reiniciar Que bosta Porra mano, agora eu vou ter que reiniciar Que caralho, que porcaria cara Sério, o Legend tá muito ruim cara Tá muito ruim mesmo Porcaria Bom, se não funcionar e não voltar e de tela branca eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui E acredito que eu vou ter conseguido passar Ou ter sido carregado Bom, não voltei frenético, mas eu jogo quando chego no serviço Hoje é sexta-feira, eu peguei mais... um pouquinho mais na sexta hoje Mas não tô hardcore, não tô juntando nada, tô gastando tudo mesmo É... tirando pouco só do... do próprio Dimas né Vamos ver se parou de dar lag Olha lá, já passaram o primeiro piso Cara, acho que aqui eu não consigo fazer nada Literalmente Tentando dar o stun em alguém aqui Bom, se fosse problema de relogar né Mas... gente, eu não recomendo vocês jogarem Legend of Land também Joguem assim casualmente Eu não... não ligo pros bosses Eu tô... entro, faço as missões multi ali Fiquei me enrolando infelizmente Referente a troca dos dragões Mas... semana que vem eu vou fazer mais a parte da plantação Fazer a multi e vou ir dormir, porque eu tô muito cansado É... não sei se vai ter outros vídeos Mas já vou adiantando aí Certo Vamos ver aí que vai... vai dar pra fazer É... outra coisa que eu queria falar pra vocês Como meu personagem tá fraco Tem muita dificuldade pra passar ali Caminho do céu, acho que é esse o nome É... também tem dificuldade Pra tá passando Além do caminho do céu né Pra tá... ó, já morri de novo Pra tá passando a arena Pra tá passando a multi sozinho Né... pra tá fazendo Expedição Mas a expedição tá fazendo com a ajuda É... a batalha dos filhos ali né Arena que eu digo é arena single player tá Não tô mais ficando lá no topo Mas até a multi player no sábado e no domingo Arena multiplayer tá... complicado Então do julgamento, se o pessoal for me ajudar ali, beleza Até o parte do inferno sanguinário né Mas tá... tá bem complicadinho Aí eu faço porque o horário meio que bateu Felizmente... é meia noite e quarenta No dia nove de janeiro de dois mil dezesseis Eu tô morrendo de sono E até o pesadelo cara, tá bem difícil pro pessoal aqui ó Como vocês podem ver, dá muito dano aí Esses personagens feiticeiros cara, eles atrapalham demais Demais mesmo Eles poderiam ter trocado isso, ter deixado o NPC ele mesmo pra... Pra galera inteira ficar forte e tudo mais Sobre batalha dos deuses e batalha dos titãs É... eu não posso mais participar porque o horário do meu trabalho no mundo real Não me permite Ó que legal cara É o Zeus né, esse dali Que legal E acho que a Atena é aquele azulzinho lá né Eu não vou decorar de cabeça agora E a Gaia é a evolução do Hades E o Zeus é a evolução do Hércules Então ainda a Gaia tem mais uma evolução né Se eu não me engano Ah que é Atena mesmo né Que vacilo meu, acho que é Atena não é? Se eu não me engano é Mas depois eu verifico isso certinho né Vamos ver... é Atena vs o Zeus É mó da hora né cara Ela é um personagem muito grande Com essas asas ali Caramba, vai dar muito nada Lembrando que o diferencial ali né Do Zeus que é um pet que vem pelo Hércules É só questão de poder mesmo Ó lá, o do Soberano já contou o balzinho que eu caí naquele momento Ó o Zeus ele é um bichinho de choque aqui ó Mó da hora cara Eu achei eles muito bacanas assim sabe Mas fica a critério de cada um Se você quer mais dano fica com o Zeus por causa do EX né Se você quer um dano um pouco mais em área Um dano físico você fica ali com a Gaia Ou catena Mas tem uma tabelinha né Que eu vou passar aqui ó Opa, tá vendo o vídeo do Pirulo Deixa eu colocar aqui ó Hades Whartune Skills Acho que foi isso que eu tava pesquisando Eu achei uma print bem interessante Deixa eu ver quantos minutos dá de vídeo Ah deu 6 minutos Vou deixando aqui por enquanto Mas daí eu vou mostrar pra vocês a... Eu achei uma foto, uma imagem aqui Bem legal Que tinha um rapaz comparando Aqui o poder dos personagens ó Eu não entendi direito isso daqui Mas acho que é o level e a potencialização dos personagens Tá Eu não entendi direito Acho que é referente as gemas Não entendi direito cara Daí mostra aqui ó O patch de... Né Aqui o Hercules e tal Mas eu não sei de que referência Depois eu vou dar uma comentada meio por cima Porque o que que acontece ali A princípio eu entendi que é com relação ao power né Ao poder de combate de cada personagem E salvo as exceções e a... Um pouquinho de sorte e habilidade do jogador Realmente as vezes... Ah... Eu já tinha provado pra vocês várias vezes Em vídeos muito antigos Pra quem é novo no canal É... Outro... Outros jogadores com 30k a mais de poder no personagem Perdiam pra mim no CB cara Sério Perdiam mesmo Era incrível Eu dava muita risada naquela época Mas hoje o pessoal tem tipo 300k de poder a mais É que tem o negócio do poder real O poder verdadeiro Que se você tem hoje É... Um guardião O teu guardião te dá 90k de poder Então... As vezes é questão de você tirar o poder do guardião Que ele não é equivalente né Só Você tira apenas o poder do guardião E já era Que nem aqui Essas pessoas são fortes Mas olha lá o guardião deles Tá tudo no chão já Tá vendo? E os personagens estão ali vivos O guardião ele é tipo um bônus de poder Que nem eu falei Cara eu acho que é um... É um poder ilusório né Um falso poder assim Bom Mas essa luta aqui tá chata Porque... Não Tá chata é modo de dizer Mas é porque tipo o cara... Eles se curam lá Sabe tipo É chato cara Eu acho pelo menos Eu achei os deus meio estranho cara Mas foram os chineses que remodelaram né Então fazer o que? E eu acho que essas asas aqui da Atenas Poderia ser um pouquinho menor Ficou muito grande cara Muito... Muito... Olha lá Tampam os outros personagens Sabe? Isso é bem... Eu não curti muito Mas enfim Poderia ter... Ficando desse jeito aqui Que nem a... Que nem a Gaia Assim Acho que sim cara Acho que... Sim Nossa Muito dano cara Tá louco Isso é porque acho que tá no terceiro piso né Bom Vamos voltar aqui pra imagem É... O que que mostra aqui? O poder de combate aqui ó Do... Do pessoal Ou dos personagens Então mostra o que que é que é tudo equivalente ó Daí aqui em cima dá um diferencial sabe Eu não sei porque que deu esse diferencial Eles marcaram aqui Acho que... Tem umas gemas ali do lado Eu não cheguei a abrir aqui Não sei o que que significa Mas dá pra clicar aqui e ver ó Ah... De gemas pra magos No caso ó Batalha depois de repostar exatamente Do level 5 as gemas Ah... Esse daqui é pra... Ataque mágico E etc E etc E etc Seria mais ou menos mostrando Tipo A gema de força O tanto de poder que o personagem vai ficar ó Aqui ó 310 Tadadã Né ó O máximo que ele chega 310k 542 Aqui ó 310k Né... Mas lembrando que Aquilo dali é o Hades Né... Porque o que que acontece Com referência em Eu ia fazer um vídeo Específico referente a isso Mas acho que eu posso implementar E ir adiantando Pra vocês É... Existem O Hades Querendo ou não Ele é um pouco mais forte Que... É... A Eva Né... Que é o pet de choque Tanto o Apolo Quanto o Hades Eles já são Não sei se são 5k de poder a mais No próprio Enjar Comparado com outros Enjar Né... Eles são Divindades superiores Assim Aí se você Comparam o Hércules Com o Hades E não com uma Gaia Né... Aqui eu não vou saber Opa... Fui Aqui eu acho que ele tá Comparando não com a Gaia Né... Mas eu não sei Essa figurinha aqui Né... Porque aqui ó Tá a figurinha Da Amazonas Ó... Tá vendo? E aqui já são Outros personagens Né... Então... Aqui é equivalente Ao Hércules É equivalente ao Hades Né... Que é equivalente A outro personagem Porque querendo ou não É... A Gaia Ela é mais forte Que o Hércules Cara Eu posso até mostrar Aqui daqui a pouco Mas eu ia fazer Um vídeo só Específico pra isso Porque o que que acontece Ah... Eu tava vendo ali E só de eu transformar É... Pra Hércules A minha Eva roxa Que agora eu tô com Uma Eva roxa Hehehe Só de eu transformar Já vai ganhar Uns 2k de poder a mais Sabe... Sabe... Eu achei isso Bem interessante Só que uma coisa Que eles não tão ajudando Aqui no jogo Acho que nunca vão ajudar Né... Mas com relação A pedra do crescimento Eles... Até né... Deixaram Eu recomendaria Que eles colocassem As montarias Na loja Da guilda avançada Cara E não do jeito Que eles fizeram Né... Isso eu acho Que seria bem interessante É... E também Que colocassem É... Na loja Da guilda avançada A pedra de fortalecimento Do Zenyajar Cara Porque por dia Com aquele auto-click Lá do Silph Lá O auto-patch Né... Você não consegue É... Fazer Mais de 5 Por dia Porque você tem que Me matar Então você consegue 5 pedra do Do fortalecimento Do Zenyajar Que é aquela Pedrinha verde Se isso daí Vai melhorar Futuramente Se eles vão dar Né... Do jeito que tá O jogo aqui É uma pergunta Bem difícil De ser respondida Mas se eles deram Pedra bestial Se eles tão dando Pedra do crescimento Por que né Não dá Pedra De fortalecimento Que é a verdinha Pra quem não sabe A pedra de fortalecimento Opa lá Agora eu sou Guerreiro do tempo É essa pedrinha Aqui galera Também Essa pedra aqui De esfera Energia avançada Eles vão ter que dar Do mesmo jeito Que é o crescimento Avançado Que nem eu sei Como que eu conquistei Isso Sério Eu não sei Ah Aqui o poder Do pessoal Aqui ó 1kk 700 Dá pra até Ver a informação Aqui ó O pessoal aqui É muito Piroca Top Da balada Aí todos os caras Fodão pra caralho Aí você vai olhar O guarda dele Rapidão Ah Quanto de poder Ter no guarda dele Ah Não vou conseguir ver Cadê Ó Tem 900k Só de poder Do guarda Ou seja Em vez desse cara Aqui ter um KKi500 Né Ele deve ter aí Sei lá Os 800k De poder Por Poder pra caralho Sério É poder pra cacete Né Vamos ver esse outro Aqui ó Pode ficar guarda Ah não É desse daqui Que eu vi Por primeiro Então Whatever É que o pessoal Coloca um nome Estranho Às vezes É de complica Vamos ver O guarda dele Ó 1kk Ó Tem 1kk Então você deduz Ali 1k 1kk né Do poder Desse personagem Aqui ó Ele tem 729k De poder real Aproximado Pô 700k de poder É poder pra caralho Cara Eu acho Pelo menos Vamos ver Esse mago Aqui Se eu não tô Confundindo Loucamente Cara Ficou um monte de tela Aberto agora Aqui ó Ó 900k de poder Então você tira Aqui Esse é o Carinha lá Eu acho Que esse é Outra pessoa Aqui Aqui ó Que era o Mais forte Vamos ver O guardião Ó 1kk 400k Cara 1kk e meio Praticamente 1kk e 400k De novo Você tira 1kk e 400k Vai dar 1kk De poder real Entendeu Então realmente Precisa ver como Interferem a questão De poder Do guardião Etc Etc Dá pra ver Até o poder Do yinjar Da pessoa Se eu não me engano Ó O yinjar Dela Ela tem 137k De poder Eu já vi Em yinjar aqui Que tá com 150k De poder É Eu já vi Pessoal Eu já vi É verdade Recuperar 300 pontos Ó Ao receber Ataque É Ele apanha Ele vai recebendo É a passiva Vai recebendo Despertamento Você pode despertar Mais rápido O seu pet Ou É Aqui Teu pet Vai demorar mais Para descer Tem isso Daí É bem interessante Essa passiva Mas acho que É a passiva Divina Do Hades Eu não cheguei A ler as skill Que tem Ou da Eva Ou da Atenas E tudo mais Mas que eu falei Eu pretendia fazer Um vídeo só Falando dos yinjar O que Eu achei Dos Não das evoluções Mas um tutorial Sobre Yinjar Pet Legend online Sabe E explicar A questão De defesa Da resistência Na verdade Que o pessoal Achava que A defesa Do Do pet De físico Ah Então vou por mais Defesa É Defesa Que as gemas De defesa Cara Eu testei com Cosmo A não ser Que eles tenham Mudado Hoje em dia Que eu acho Que não Deve continuar A mesma coisa Você tem que Por a resistência As pedreiras De resistência Caso contrário Meu amigo Sem chance Sabe Sem chance Ah mas Por que Que uns Preferem Os E outros Preferem Atenas Bom É que nem Eu falei Cada personagem Tem a sua Vantagem E sua Desvantagem Entendeu Uns dão mais Dano em área Outros dão mais Dano fixo Outros Cancelam A habilidade De cura Do outro Personagem Eles reduzem A taxa De cura Ou bate Que nem eu falei Lá tem a parte Do sanguinário E tudo mais Mas é questão De habilidade Do jogador Vai interferir Essa porcentagem De Acho que tem 80% De dano A menos Né As vezes Pode interferir Entendeu A não ser Que dê o dano Fixo De escuridão Eu tava lendo Algumas skills Da Do Ades Mas você pode Colocar aqui Skills também Da Atena E ver O que que ela O que que ela Causa Aqui Deixa eu voltar Aqui É Ades Não Vamos colocar aqui Atena Acho que eu nem Nem sei escrever Atena Mas depois eu dou Uma procurada Senão vai ficar Um vídeo Muito chato Acho que é Aqui Refinamento Blá 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 Gaia para Recate Ah é Recate Nossa não existe Atena Que nome estranho Né Recate Mas bom Deixa eu voltar Aqui porque vocês Querem ver A luta É que demora Essas batalhas Então eu vou Me entretendo Aqui E só vai É Não sei se vai Ter aqui disponível As skills Habilitadas Poderia ter Tipo skills Mas acho que não Vai estar disponível Wartoon Transformar Hrk E evento Do dia Ahn Cara Eu precisava Só das skills Mas onde é que eu posso Achar Wartoon Wiki Né É um sitezinho Que eu tinha Wiki Wartoon Blá blá Eu não achou Wartoon Wiki Darksilphs, pronto, aqui ó, pronto, Warthony Wick é, eu falei errado, aqui é Darksilph, enquanto isso vamos voltando para a luta, é que esse dali são nossos intervalos, tenho que atender, blá blá blá, esse modo Hardcore, cara, é realmente muito Hardcore, eu espero que eu pegue bastante medalha, bom pessoal, acho que é isso, o vídeo vai se prolongar muito, 20 minutos, então, a gente vai passar, né, eu vou ser carregado, mas referente ao Hades, é, tem as skills aqui, ó, aí tem que ver as skills passiva, ó, transformação do Deus, né, e depois tem a transformação divina, mas acho que eles não colocaram aqui ainda, ou não vai ter mesmo, certo, aqui ele restaura HP, ó, Pristine Force, restaura HP por 3 turnos, aumenta o Critical Rage, aqui, aqui você tira, né, reduz o ponto do despertamento da pessoa em 300, é, passiva, deixa eu ver se tem mais algum, aqui dá mais dano por turno, use a chance de, de receber um buff positivo, mais 5%, mas acho que o pessoal nem usa muito isso, o pessoal usa mais do, do inimigo, é, atacar o próprio amigo e tudo mais, tem 10%, mas tem 10% de chance de acontecer, mas se você tá no X1, cara, não tem muito o que fazer, né, e daqui, ó, dano físico de 74%, durante 3 turnos, as vezes skills do, 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 do Hades, elas são meio, meio estranhas mesmo, sabe, o que é menos 10% de meio e receba só 10%, mas, tem que ser, dá mais dano, né, mas, o dano recebido, aumenta 10%, bom, então, o vídeo, pra não ficar grande, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, desculpa se ficou um pouco, monótono, mas, cara, eu não tenho o que fazer, os caras são muito, titã, né, hoje, se usar o termo assim, os caras são muito gigantes, cara, eu sou só uma formiguinha ali, indo lentamente, né, continuando aqui no Legend Online, jogando casualmente, fazendo as minhas multis, me impactando um pouco, porque, as vezes, eu quero fazer ali a, a expedição, e fazer outra coisa, esse vídeo ficou um pouco grande mesmo, né, porque, talvez, eu só tenha esse vídeo, ultimamente, de Legend Online, não sei se eu vou chegar a fazer mais algum e postar essa semana, devido a falta de argumentos ou assuntos momentâneos, alguma coisa do meu interesse, mas, tenho que explicar um pouco sobre a expedição, e acho que, se é só isso mesmo, a nova multis, eu não, resolvi não fazer ainda, que é a do pesadelo, ou lá, alguma coisa assim, Eu tô com muito sono, mas, eu vou deixar por aqui, a gente vai passar, só que vai demorar, eles curam, o pessoal se cura, a gente se cura, e por aí vai, e eu sou o único ruim aqui, que morri, e segue o bairro, beleza? Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, tá aí, fazendo a Torre do Soberano, sendo carregada na Torre do Soberano, pesadelo, galera, agora, o pessoal não tira mais patch, o pessoal nunca tira nada, né? Então, se ficou o áudio atrasado, também, eu peço desculpas, espero que, eu possa ter feito, né? E, curta, compartilhe, entre lá no, facebook.com.br, gudooficial, youtube.com.br, gudooficial, e também podem me seguir lá no, no twitter, lá, é gudooficial, mas, nas dúvidas, você coloca aí, youtube.com.br, gudooficial, e você já vai entrar, né? Você coloca aqui no, um negócio aqui, ó, youtube.com.br, gudooficial, Então, você vai entrar aqui na primeira telinha, aí, do lado direito, ali, vai ter um botão para o, para o, para o twitter, né? Aí, você vai lá e, e segue eu no twitter também, beleza? Queria agradecer aos últimos inscritos aí, e acho que é isso, galera. Certo? Obrigado, e até o próximo vídeo. E fui. Ah, deixa eu ver como é que tá a batalha lá. Ó, falei que a gente ia passar, mano. Os caras são fortes, mano. É só dar selo que já era. Hehe. Falou.